Aê, se não gosta de putaria tá no lugar certo Sabe como que tá o baile do Everton Detona? Tá sim, ó Tá putaria do caralho O tal de esfrega-estrega Eu nem conheço essa garota Eu vou chamar ela de colega, ó Ô colega, ô colega Tá carapim com essa porra de tcheca Ô colega, ô colega Tá carapim com essa porra de tcheca Taca, 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 t Taca, 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 chota no ladrão Taca, 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 chota, taca, porra Taca, 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 taca Ô colega, ô colega, tá pra picar essa porra de tcheca Ô colega, ô colega, tá pra picar essa porra de tcheca Ô colega, ô colega, tá pra picar essa porra de tcheca Ô colega, ô colega, tá pra picar essa porra de tcheca Isso é mais uma do DJ Everton Detona Da putaria do caralho, o tal de esfrega estrega Eu nem conheço essa garota, eu vou chamar ela de colega Ô colega, ô colega, tacar na pica essa porra de checa Taca, 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 t Ô colega, tá com a pinga essa porra de Jacka Ô colega, ô colega, tá com a pinga essa porra de Jacka Ô colega, ô colega, tá com a pinga essa porra de Jacka Você é mais uma do DJ Everton Detona Deus me livre Sou Ei, 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 ei